A CIDADE NO BRASIL Vou conseguir uma bolsa Verdade Nós vamos juntos Nova York Gosta do meu trabalho? Até gosto do seu trabalho Mas eu gosto mais é de você E você acha que esse tipo de trabalho Vai te dar algum mérito? Pode usar esse tipo aí Qualquer um tira Use essa câmera pra tirar fotos de sete pessoas Nas próximas duas E eu deixarei O mundo aos seus pés Dan A Jane usou essa câmera e morreu E todas as três pessoas Que ela fotografou com ela também morreram Todo mundo vai morrer um dia O que é que isso tem a ver? Vem Espera Dan Antigamente as pessoas acreditavam que a... Nela A câmera É uma arma para matar Para sacrificar suas almas aos demônios E aí Vamos lá. A câmera do demônio.